Sônia Guajajara assumiu nesta quarta-feira no Palácio do Planalto o Ministério dos Povos Indígenas. O evento contou com a presença do presidente Lula. Foi um momento histórico. Sônia é a primeira indígena a ocupar um cargo de ministra. Ela afirmou que os povos originários vivem uma crise humanitária, que tem como causas as invasões de territórios, o desmatamento, o garimpo ilegal, entre outros fatores. Estamos diante de uma crise humanitária. Por isso, a criação do Ministério dos Povos Indígenas sinaliza para o mundo o compromisso do Estado brasileiro com a emergência e justiça climática. Além de inclusão, reconhecimento e início da reparação histórica, da invisibilidade e da negação de direitos. Na mesma solenidade, Aniele Franco assumiu o Ministério da Igualdade Racial. Não podemos mais ignorar ou subestimar o fato de que a raça e a etnia são determinantes para a desigualdade de oportunidades no Brasil em todos os âmbitos da vida. Pessoas negras estão subrepresentadas nos espaços de poder e, em contrapartidas, são as que mais estamos nos espaços de estigmação e vulnerabilidade. Em seu discurso, ela homenageou a irmã Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em março de 2018. As cerimônias de ambas, que não seriam realizadas conjuntamente, tiveram que ser remarcadas em uma só solenidade após o ataque à sede dos três poderes no domingo. Música 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 Música